E mais um carregamento das penosas, bora botar pra subir, negócio de mó frinopólis, visto? Bom dia, bom dia, gurizada, como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, quem vos fala se apresenta, vocês já sabem que eu sou um amiguinho cheiro do Vlogs, e tamo aí essa semana baqueado, cansado, tá bom? Eu, zuleira, tamo aí trabalhando desde domingo sozinho, hoje é quinta-feira já, tamo desde domingo de noite, pelhando sozinho, botar uma árvore que aqui o morro é pesado, vocês vão ver a saída lá, vão ver a saída, entendeu? Eu falei, eu tô desde domingo sozinho, gurizada, meu companheiro aí atacou labirintite, febre, dor de cabeça e tontura, aí tá por causa, aí era pra ele ter voltado ontem, quarta-feira de noite, mas não voltou, e daí eu tô sem gravar aí, eu só tô chegando nos lugares e dormindo, chegando e dormindo, dormindo e chegando, nem tô com cabeça pra gravar. Falando em cabeça, eu colocava a saída aqui na cabeça pra mim fazer a manobra desse aí aqui, já botei e perguei o eixo, que é meio ruimzinho de sair aqui, ainda bem que não tem ninguém chegando, é meio estreitinho aqui, ó, meio apertadinho, pra nós sair. E eu salgo bem na cara agora ainda, pra ajudar, né? Vamos botar uma primeirinha. Botar uma primeirinha, deixa pra tudo, meu patrão, os caras tão limpando aí. Olha que benção, vamos sair de primeira. Não tá vindo ninguém de lá, nem de cá, então, vamos, vamos saindo, ó, vai, plantinha que entorta, ó, o trem, haha, cê dá a noite, meu frinopólis. Tamo aí pertinho daquele outro vídeo que eu fiz, mas se encontrou lá com o chapéu, e perto do salgado-fio dos atoleiros ali, tá bom? E eu esqueci de falar pra vocês, já deixar o likezão no videozão, já curtir o videozão, já comentar, já se inscrever, já compartilhar o videozão, tá bom? Daí vamos que vamos olhar, embaixo do Vitória, tudo atrasado, era pra as seis, ali, cheguei às seis e meia, sendo sete, sete e dezenove, não tá, não sendo muito atrasado, não. Olha nisso, deixa eu mandar uma foto aqui, mandar uma foto lá pro grupo, tô postando um vídeo aqui, mas não foi o vídeo ainda, tá processando no caos, hein? Mandado o videozão já no caos e, tomara que termine de processar o vídeo aí, ó, pronto pra assistir, cê tá doido? Tem que editar mais um aí, a segunda parte ali, ó, do, ó, aí o público, ele tava ali embaixo, segunda parte do atoleiro lá, tá aí já vamos postar. E tamo aí, coitado do seu Clóvis aí, então, que nem eu falei, aí tá adoentado, tá mal, tá malexo, coitado, e nós tamo trabalhando sozinho, hein, desde esse, meio domingo da noite, domingo da noite, tudo começou ali às nove horas da noite, e nós tá aqui, tá, hein, cê tá doido, curitão, é meio puxadinho aí, mas, vamos que vamos, hein, não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum, hein, a única coisa ruim que amanhã é sexta, digamos, seria o último dia, né, mas daí vai ter abate sábado, o dia todo, tá, aí vamos chegar no sábado, sábado só da noite em casa, aqui é nada, o que importa é o ó, acho que vai entrar na conta do dia o China Vlogs, haha, ó, hoje, hoje eu tô ganhando dinheirinho, hoje ainda passei minha folga, hoje eu tô ganhando troquinho, né, hoje eu tô ganhando por fora, dá pra dar um ganho por fora, mas daí volta só segunda de noite, segunda semana vai ser só de descanso, vocês tão doidos, né, gurizada, vocês acham que é fácil, não é não, aqui vamos, ia descendo bem de boa, já vejo se faço um vídeo, hoje eu regulei os freios segunda de noite, já vejo se eu regulo de novo, porque esse caminhão aqui, ele é, das catracas aqui, tá com um problema, é dois, três dias, você já tem que regular freio, já vejo se faço um vídeozão pra vocês aí, mostrando como é que regula os freios, na dianteira é as catracas automáticas, e no truque na tração, não é as automáticas, o busãozinho vem correndo tudo lá, o busãozinho vem devagar, que eu não vou descer e correr não, devagar, de boa, tá com pressa, meu filho, tivesse saído mais cedo, chama então, gurizada, tamo chegando já no Buraconópolis, ah não, é Manfrinópolis, achei que era Buraconópolis, porque, ô lugarzinho, desce, desce, desce daqui pra lá, pra chegar na cidade, e de lá da cidade, pra sair até, sentindo o trânsito do Beltrão lá, sobe, 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 cê tá doido, mas vamos que vamos, olha o balzão e o costaleixão no balzeira, aí é bonitinho, hein, chama a gurizada, até daqui um pipoco que nós guardamos mais alguma coisa, é a segunda viajada já do dia, aí é às 7h20 da manhã, já é segunda do dia, cargulho só, e de tarde vamos fazer mais uma, porque aqui é trabalho, não tem preguiça, é mentira, vou mostrar pra vocês ali, ó, como que descarrega, ó, engata a corrente lá na frente, a corrente é engatada ali na vaquinha, e vai puxando tudo lá, sai tudo uma vez só lá, cargona, ó, ele encosta ali, daí como fica meio decaído pra baixo, fica mais baixo que a rampa, aí levanta um pistão ali, que pega no chassi do caminhão, ele levanta ele pra cima pra ele ficar retinho, aí sai dali, né, encosta nessa doca do meio aqui, ó, pra lavar, depois tu sai, encosta aquele que eu tô pra carregar, daqui a pouco já, já carrega, tá aí também, já empurra tudo lá dentro, das caixas lá dentro, lá dentro, empurra todas as caixas lá dentro de uma vez só, em cima do caminhão, só o espaço aqui é perfeitinho, daí pode ver eu filmando aqui, olha aí, ó, tá bem pertinho da Valeira, bem pertinho da, da, do Zinco, aí ó, é, não é fácil não, agora chegou aí chefe ali de branco ali, vou desligar, beleza? Dá pra mostrar pra vocês o jeito que é o carregamento, e é o descarregamento, tchau. Bora que bora, gurizada, mais um carregamento da tarde efetuado, aí acho que é o Valdinei, acho que é o que é que tá carregando aí, Valdinei, acho que é o nome do, do maluco, e fora tá o Marcelo, e nós vamos que vamos aí, isso aí, descer o morro e subir, ó, o morro, descer o morro e subir, ó, o morro. É, olha ele que encostou, olha ali, esse Marcelo é louco, louco na verdade é o, o Lucas, o Lucas é doido também, o Lucas anda bem, bem doido, tem uma confiança grande ali, né, no balançamento, eu ainda não tenho muito, ontem eu vi ele balançando ali, que chegou meio e dá medo, ó, então vamos que vamos, né, gurizada, saíndinha ainda do aviário, vamos tentar correr pra não se molhar, pra não molhar as primas aí, as coleguinhas, vamos que vamos, que logo vem chuva, você tá doido, alô YouTube, recomenda meu vídeo pra galera, tá bom, então já chega aí, gurizada, eu falei, eu já ia falar pra vocês chegarem se inscrevendo, sendo que eu já comecei o vídeo, você tá ficando é doido, hein, China do Vlogs, hein, China do Vlogs, para de ser louco, louco, tá bom? O que eu ia dizer, antes eu falei pra vocês, né, que eu tava sozinho, ó, lá, o tempo do lado, ó, morrão, ó, falei pra vocês que eu tava sozinho, ó, e é, sozinho sem ir pra casa, entendeu? Deu de domingo aí, isso aí, segunda de uma passada, em casa lá, pra pegar uma, umas comidas, que já acabou, uma mochilinha de roupa, uma toalha, e é desse jeito aí, gurizada, vamos até sábado aí, não vai ter o que fazer, seu Claus aí só vai voltar, acho que domingo pra segunda, nós, enquanto isso, nós vamos trabalhando, carrega celular, fio do cabrão, ei, ó, tinha que ter ponhado a câmera parada ali em cima e ter colocado o celular e filmar, eu filmando daqui e depois o celular ali debaixo, só pra vocês verem, ó, o bichão deitando assim, ó, se inclinando todo, Deus o livre, na verdade tinha que trazer um junto pra filmar, né, ó, pra ver, ó, o estudo, ó, meu Deus, como o celular não tá carregando, carrega-se hoje agora, ah, não, ele tá carregando sim, eu que tô ficando louco, eu é que tô ficando louco, cuidar o celular pra ninguém mandar ali, se qualquer coisa, se tiver alguém vindo, tem que avisar pra daí esperar lá embaixo, lá, né, senão nós não se encontrar por aqui, nós não tromba, nós não se passa, ó, o truque arrastando, regulei demais os freios lá atrás, e agora eu voguei ele pra nós subir ali, né, viu o truque arrastando, gurizada, freando e o truque arrastando, aí não segura a frenais, a prefeitura deu uma arrumadinha, ó, deixa eu ver, se não é, ah, não, carga 29, ó, o rio, o rio de água moiada, ó, a ponta aí, ó, não ficou com trauma, China, depois de passar lá na ponta de caído, pior que não, esse trauma eu tinha me acidentado, nunca mais tinha vindo pra polé do caminhão, né, olha o que eu vou, de segundinha mesmo, dá pra pôr uma terceira? tá, eu tenho, ó, um receio, esse caminhão automático, subida e terceira, ele queria dar um engolido no caroço, não arrancar mais depois e ficar forçando, hein, não tem embreagem, né, gurizada, aí força, vocês viram, na viagem da manhã, era subida de morro, na viagem agora de tarde, é subida de morro, saindo da granja, só por Jesus, né, galera, é só por Deus, chama, gurizada, chama que chama, que bora, que bora, aqui se baixar o truque aqui, é certeza que ele cavuca, ele já cavuca aqui, já não sobe, é isso que eu levanto o eixo aí, que ele vem, vem firme, dois mil giros, dez por hora, na tranquilidade, na tranquilidade, tô olhando pro celular, gurizada, porque se alguém tiver vindo, né, aí sempre fala, aí no grupo, é alguém saindo, tô chegando, e assim vai, é desse modelo, não se encontra aí nessas estradas, aqui vai passar dois como, né, não tem, olha o lejeadão de pedra aqui embaixo, ó, pedraiado, ó, pedraiador, né, cada biboca que os caras fazem na viagem, que eu vou contar pra vocês, né, vai ser estrada, ó, ó, vi credo, ó, subidão, já subimos, já subimos, fala aqui, fala a terneira aí, ó, da velha bruta, pode um abraço, agora dá pra nós pôr uma terceira, baixar o truque, e bora que bora, chama na pequena que na pequena foi, pô, é, se eu não me engano, da cidade, dá pra ir, sair por aqui, vai lá na cidade, aí, aí, eu não conheço a estrada, eu acho que é por aqui que sai lá pra cidade, aí vai por aqui pra nós sair lá no trevo do Piracajuba, lá no Piracajuba, daqui a pouco nós tem uma curva ali também, meio ruimzinha ali, e daí, dali eu volto, dali eu já volto, naquela cama, eu dei todo mundo, tá ruim, a sorte que não tá gravando, e o meu inscrito veio cantando, hein, meu Deus, que vergonha, né, já pensou tá gravando aí, Deus, ô, louco, tava gravando, seus loucos, como é que vocês não me avisam aí, deixando o like que tava gravando, ali na cima, se não me engano, aqui é a curvinha meia, tá ligado, ela não é ruim daí, fazer, só que tem uma valeta, bem aqui, ó, aí você tem que, sacou, tem que abrir bem, e eu errei bem aqui, mas pra lá, mas agora vai gravando também, já viram eu aí, falando as coisas aí, então, ah, vai, 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 eu quero pegar vocês, não deixar o like aí, gurizada, o pau vai pegar pra vocês aí, entendeu, o pau vai pegar pra vocês, ó, as ervas aí, ó, vamos tirar a erva, pra fazer chimarrão, é dali, eu vim devagar, né, pra baixar aí, ó, com uma terceirinha, isso aí, ó, nós vim bem na mãe, mas aí já põe pra quarta, por isso que eu ando com você no, no manual no interior, falho e quente abandonado lá, não sei nem que carro que é abandonado ali, ali ó, valeta, que eu digo pra vocês, ó, aí tem que vir bem aqui, ó, abrir ela bem, ó, porque aqui ó, valeta, aí tem que abrir bem, não é ruim, entendeu, é de boa, é só abrir bem, não dá pra fechar muito, ó, porque daí ó, vocês não estão sentindo o meu caminho, tá assim, ó, agora ele tá alinhando, ha, 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 chama, gurizada, vamos, beleza, um forte abraço a todos, porque eu vou encerrando esse lindo e belo vídeozão bacana, top da balada por aqui, e logo, logo, nós faz outro, chama, gurizada, um abraço a todos, sinto que todas com Deus, vamos que vamos, Deus proteja, abençoe, ilumine a cada um de vocês, tchau, obrigado.